Vamos começar com uma cantiga do Alentejo que se intitula Laranja da China 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 Com a laranja da China, que há de dar um aranjão. Com a laranja da China, que há de dar um arco-redor, Não se importa mais quem é, eu faço e não tenho medo. Eu faço e não tenho medo, eu faço e não faço mar. Com a laranja da China, brilhada no aranjão. Na rua de Veracruz, não se pode demorar, Porque a terra está supeitando o que está a começar. Com a laranja da China, brilhada no ar doedo, Não se importa mais quem é, eu faço e não tenho medo. Eu faço e não tenho medo, eu faço e não faço mar. Com a laranja da China, brilhada no aranjão. Com a laranja da China, brilhada no aranjão. Ora, seguidamente, uma música cantada do Ninho, que creio que a origem é lá, embora se cante também na beira alta, do Verde Galho. Era aquilo que dizia, ou não é? E não lhe botejo-tomai, conforme as viruições do Senhor, é uma música cantada do Senhor. 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 Música Eu eito, manda-nos ver, uma chama-se do ralhéu, para puxar um fervo gaiu, na minha vida do dinheiro. Eu eito, manda-nos ver, uma chama-se do ralhéu, para puxar um fervo gaiu, na minha vida do dinheiro. Olha o ralhéu, 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 da cá, olha o ralhéu, da cá, olha o ralhéu, ralhéu, da cá, olha o ralhéu, da cá, olha o ralhéu, da cá. Muito obrigado por vossos aplausos. Para de seguida, mais uma alentejana. Pombinha Branca O que é isso? Obrigado. 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 Deixe a mãe, deixe a mãe, vai viver com seu marido. Deixe a mãe, deixe a mãe, vai viver, vai viver com seu marido. Olha a mãe, você vai linda, não brilha seu noivado. Também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria ser. Deixe a mãe, deixe o juízo, e acho que é bonito o estado. Também eu queria ser, também eu queria ser, também eu queria ser. Oh filha, já te encontraste, oh filha, já te casaste, oh filha, já te encontraste. Oh filha, já te encontraste, oh filha, já te encontraste, oh filha, já te encontraste. Olha a mãe, você vai linda, não brilha seu noivado. Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também queria ser casado Ser normal e ter juízo, e acho que é bonito o estado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também queria ser casado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria, também queria ser casado Também eu queria ser, também eu queria ser Também eu queria ser casado 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 Eu sou Alencio Janita Eu estimo Alencio Eu sou Alencio Janita 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 Eu sou Alencio Eu sou Alencio Janita Eu sou Alencio Janita Eu nasci no alentério, canto lá de minha terra, e a tanto tempo não vejo, e a tanto tempo não vejo. Eu quero hoje que eu canto baralho, oh Luizinho, Dome-te, vinha, esminho, oh Luizinho, tu és minha, esminho. Eu vim a coisa santa, oh Luizinho, faz o canto bar-me o vinho, oh Luizinho, tu és minha, esminho. Eu vim a coisa santa, oh Luizinho, eu vim a coisa santa, oh Luizinho. Ela é boa, oh Luizinho, eu vim a coisa santa, oh Luizinho. Ela é boa, oh Luizinho, eu vim a coisa santa, oh Luizinho. Ela é boa, oh Luizinho. Ela é boa, oh Luizinho, eu vim a coisa santa, oh Luizinho, tu és minha, esminho. Eu vim a coisa santa, oh Luizinho, eu vim a coisa santa, oh Luizinho. Eu vim a coisa santa, oh Luizinho, tu és minha, esminho. Ela é boa, oh Luizinho, eu vim a coisa santa, oh Luizinho. Ela é boa, oh Luizinho, tu és minha, esminho. Ela é boa, oh Luizinho, tu és minha, esminho. O meu coração e o teu, a luz e a luz O meu coração e o teu, a luz e a luz És minha, és minha E agora estou separado, a luz e a luz Diz-me amor, se não tens lá A luz e a luz, és minha, és minha A luz e a luz, és minha, és minha A luz e a luz, és minha, és minha Vem a cabeça e o teu, a luz e a luz Só me dá-se o que não quero Uma mão cheia de morte, é dor do meu desespero A torre de jarencó, ao pé de galinha ponte Veio de caça, não demore E eu espero morrer na ponte E eu espero morrer na ponte Como haver água que come E a ponte junto ao teu monte Espero no final do mar E eu espero morrer na ponte E se choraste, eu choro por ti agora A flor eu já não vou, a terra da minha volta Venho de casa não do mar, eu quero por ti na ponte Eu quero por ti na ponte, volta de água que corre A flor eu já não vou, a terra da minha volta Venho de casa não do mar, eu quero por ti na ponte Eu quero por ti na ponte, volta de água que corre Da ponte junto ao Belmonte, espero por ti na ponte A flor eu já não vou, a terra da minha volta Muito obrigado E os olhos daquela terra, e os olhos daquela terra São os olhos de uma rosa, parecem os do meu bem Tanto esparma por saber, onde eu faço a minha cama Do outro lado do rio Margarida, a sombra da verde cana A sombra da verde cana, que eu não te queria dizer Como eu faço a minha cama Margarida, cantas barba por saber Como eu faço a minha cama Margarida, cantas barba por saber Como eu faço a minha cama Margarida, cantas barba por saber Como eu faço a minha cama Margarida, cantas barba por saber Onde eu faço a minha cama Margarida, cantas barba por saber Como eu faço a minha cama Margarida, cantas barba por saber Provinças que me não querem Eu também não quero estar Tocaram-se os dois sentidos São voltas que o mundo vai De dois falam por saber Onde eu faço a minha cama Do outro lado do rio Margarida A sombra da Verde Cana A sombra da Verde Cana Eu não te queria dizer Onde eu faço a minha cama Margarida Ando a esparpar por saber Onde é que eu vejo e coraste É que o Senhor me sorriste Onde eu faço a minha cama Onde eu faço a minha cama Eu não te queria dizer Onde eu faço a minha cama 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 Música Ai quem puder, puder agora nesta canta é a hora de ver o meu amor O meu amor não é de cá, não é de cá, também não sou O meu amor é doado, é doado, é doado, é doado, é bem-me, é pra lá que eu vou Música No resto eu tô cantando, caminhando e contentei Canta na noite, pela noite, pela manhã cedo, será amanhã cedo Mariazinha é costura e vai, não perdoa, vai trabalhar Mariazinha vai por o estrangeiro, vai ganhar dinheiro para se casar Mas para nascer-nos, já nasce o sol, já nasce o sol, já nasce o sol, já faz-me o ouro. Vai querer poder adorar esta santa, oh meu, o meu amor, o meu amor não é de tal, não é de tal, não ganha o sol. O meu amor não é do além, é jovem do além, é jovem do além, é jovem do além. Ora, antes que o grupo Ecos termine esta extraordinária atuação, em nome do agrupamento de Escolas Michel Jacometti, eu queria agradecer muito a vossa presença. É muito importante ter a música, ter gente da Quinta do Conte na nossa escola. Tivemos quase todos os artistas e grupos que por aqui passaram só da Quinta do Conte. Eu queria deixar aqui uma mensagem que eu reparei e que podem, e muita gente com certeza reparou, é que estão neste grupo, estão aqui as três gerações, desde os pequeninos até aos jovens, e temos os jovens, os verdadeiros jovens, e estão aqui juntas estas três gerações e é muito importante que nós não deixemos cair estas tradições, a nossa música, o fim ao cabo, que é muito importante. e nós podemos gostar de tudo um pouco, mas também daquilo que é a nossa tradição, que é a nossa música portuguesa. Em nome das escolas Michel Jacometti, vou-vos deixar uma pequena lembrança do nosso Arraial, o Acelês, feito por nós, na nossa escola. A professora Isabel Patricio. Um beijão a todos, muito obrigado pela vossa presença e até um dia. Obrigado. 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 Ora, muito obrigado também a todos os presentes que se mantiveram aqui, porque vocês é que fazem com que nós aqui estejamos, se não tivermos quem nos veja, também ficamos um bocado desmotivados, não é? O nosso grupo nasceu já, vai fazer 13 anos, de uma ponta à outra, posso dizer, praticamente quase nem é essa a música, nem canto. Há alguns dos elementos que frequentam aulas de música, mas canto nunca tivemos, nem nunca tivemos quem nos ensinasse. que não se lembrar. Vejo porém muitos grupos, e que dou o valor a estes, nem nunca que estão presentes, porque tenho visto muitos grupos com professores à frente, não sei se são professores de música, de canto e não sei o quê, não fazemos pior figura do que eles, do que eles fazem, ou melhor, não é verdade, é verdade, temos que correr aqui por metade do país e muitos grupos que para cá viram ao nosso aniversário, não sei o quê, muitas vezes querem dinheiro, e nós fomos olhar para eles, sempre se colocado, é aquilo também a gente fazia. Eu não sei música, aprendi há seis meses na tropa a olhar para um outro colega a tocar a fiola, e os acordes trouxe, trouxe para cá, aqui aprendi, trouxe para cá, tive 30 anos sem o ligar. Depois formámos aqui um grupo em 2000, e comecei outra vez a mexer, é aquilo que eu sei, é aquilo que eu posso cá, mal ou bem, é de boa vontade. Mas pronto, cá andamos, porque gostamos da nossa música tradicional, e faremos tudo para que continuemos cá a andar. Vamos agora terminar com um tema popular do Minho, que se chama Amicas. Amicas, tu já namoras, teu pai não há de gostar. Amicas, tu já namoras, teu pai não há de gostar. Amicas, tu já namoras, teu pai não há de gostar. Amicas, tu já namoras, teu pai não há de gostar. Amém. 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 Amém.